O que eu acho que quando a gente entra numa jornada dessa, ou seja qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, que é uma jornada no começo, enfim. Muita gente sabe aonde quer chegar, ou seja, sabe qual é a linha de chegada, mas muita gente negligencia ou ignora o ponto de partida, que é da onde está começando. Amigoso? Cara, eu não sei te explicar, quando eu penso conscientemente assim, eu não estou nervoso, eu estou de boa porque, ah não é a linha final né, mesmo que eu não chegue, que eu não estou colocando isso como uma possibilidade, mesmo que eu não chegue, vou continuar, tenho aeronamento de São Paulo, mas às vezes dá umas piras. Eu falei, vou sair da bike pra correr, como é que eu vou estar, a natação, nunca nadei com muita gente, será que eu vou dar uma afobada, saca? Aí eu fico mentalizando essas coisas, não afobar, não sair pra correr e ficar parando, e aí outra coisa que também na minha cabeça, é que é muito detalhe né, tipo, pô, é, tira, põe, gel, garrafinha, se furar o pneu, tem a pecinha pra tirar o adaptador, não sei o que, mano, tem, tipo assim, tem hora que você começa a entrar no parafuso, eu falo, velho, só tem que ter calma, tipo, sabe o que precisa fazer, saca? Mas aí dá uma noinha, você, sabe, tipo, sustinho, aí volta o novo. Quando você olha pro meu começo, que foi em junho do ano passado, eu venho de um cara de 40 anos, que fumou 20 anos, que 35 anos dos 40 foi de sobrepeso, um cara que trabalha 10, 12 horas por dia, mas faz parte, é parte da rotina, que tem uma filha de um ano e 10 meses, na época um ano, que não dorme direito, que dorme na cama, ou seja, o sono já não é tão regulado, e aí encaixar uma rotina de triatlon, que tem por natureza ser uma rotina de treinos longos, dentro dessa, desse, desse, desse circuito dessa vida, esse foi o grande desafio, na verdade, porque o resto é cumprimento de tabela, você tem um treino, você vai lá e executa, mas a hora, que horas que você vai fazer esse treino, e quais as condições que você vai chegar pra fazer esse treino, pra mim foi um grande desafio, então, quando você fala, cara, qual é o ponto de partida? É o amador, é o amador, amador real, assim, o cara que não tem tempo, o cara que tem uma série de dificuldades, não tem um histórico de atleta, né, mas que quer mudar, que quer fazer diferente, e que achou uma maneira de fazer isso. Quando eu conheci ele, ele trabalhava nos cargos da NET, ele era com os cargos da NET, não sei o quê, e a gente instalava, porque ele fez engenharia de telecom, e aí, depois, ele saiu, enfim, acho que não deu muito certo na faculdade, ele não gostava muito, e aí, ele foi trabalhar com a parte de telemarketing mesmo, então, ele era, sabe aquelas pessoas que te ligam? Tipo, oi, Judite, era ele, e aí, ele ficava ligando pras pessoas, então, pensa, ele era um cara que subia no poste, e tudo, sabe, aquele povo que sobe no poste, e tal, e depois ele foi o cara do telemarketing que ficava ligando, e aí, ele foi fazendo uma transição de carreira. O moço sempre foi muito inteligente, né, e isso eu não posso falar sempre. Teve um processo da Centauro há muito tempo atrás, e tinha uma vaga pra trainee. Aí, ele passou nessa vaga, fez o processo, trabalhou um tempo, falou, cara, não é isso que eu quero. E ele entrou na Red Bull, sei lá, ele é estagiário, e hoje, ele é o que ele é, né, o gerente lá de marketing, nem sei direito o que ele é, porque é um negócio tão complexo. Eu vejo que as pessoas que trabalham com ele, admiram muito a pessoa que ele é, porque o moço, ele é um cara, assim, ele não tem preguiça de trabalhar, ele senta com o time dele, e eu vi isso muito na pandemia, tá, Vini? Eu acompanhei, porque eu fiquei sem trabalhar, então, eu ficava ali, do lado dele, trabalhando. E ele falava, olha, fulano, você vai fazer isso, 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 você vai melhorar nisso, 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 as suas fortalezas são essas, os seus pontos fracos são esses, eu vou te ajudar. E tanto que hoje, se eu não me engano, uns cinco funcionários que trabalhavam com ele foram pra fora. E eu vejo, assim, que as pessoas falam dele, ele é um bom líder. Com tudo, tá, Vini? Comigo, ele sempre me orienta, com a família, ele é a cabeça. Tipo assim, ele tem a família dele, o pai e tudo, mas sempre ele é o cara que vai falar, pai, você vai fazer isso, mãe, você vai fazer... Organiza, sabe? Ele é essa pessoa. E o que eu consegui achar, com muita ajuda, principalmente do Andrezão, foi achar como transformar essa disciplina pro trabalho, pra família e tudo que eu tenho, pro esporte, que eu não tinha. O Mo hoje, ele é um cara de poucos amigos. Ele tem muitos amigos, mas são poucos, ele é um cara reservado, né, a gente sabe como é que ele é. E aí, ele tem duas irmãs, só que quando ele conheceu o Andrezão, eu acho que ele viu no Andrezão um lado irmão que ele não tinha, né, porque é diferente a relação homem-homem, mulher com mulher. E aí, ele foi conhecer o Andrezão, o Andrezão tava numa fase difícil da vida, e aí o Mo, como a gente falou, do coração bom, ele puxou o Andrezão pra perto. E aí, eles começaram a se aproximar muito. Aí, eu acho que, quem conhece o Andrezão sabe, né, ele começou a reparar como que era a vida do Andrezão, como que ele tinha relação com o trabalho, relação com o esporte. Ele falou, cara, peraí, é possível? É legal ter uma vida saudável, é legal acordar cedo, praticar esporte. E eu acho que o cerne de tudo também foi quando a Cecília nasceu. A mudança, ela veio, eu vi um vídeo do Leandro Karnal falando, uma mulher perguntou pra ele, puta, eu quero que meu filho leia mais. E aí, ele falou com ela, cara, mas você lê na frente do seu filho? E, olha a diferença, não é você ler para o seu filho, mas você lê na frente do seu filho? Isso mudou um pouco a minha forma de enxergar como educar a minha filha. Porque, na verdade, é muito óbvio, ela copia tudo o que a gente faz, toda criança é igual, ela copia. Ela é Ctrl-C, Ctrl-V até, não sei qual idade, mas ela vai ali. E eu falei, cara, qual que é a referência que eu quero que a minha filha tenha de mim? Então, como eu falei, era um cara que fumava, era um cara que bebia, era um cara que tinha uma vida na frente do videogame, do computador, enfim. Eu falei, meu, é isso que eu quero que a minha filha, primeiro, lembre de mim. Segundo, é isso que eu quero que ela tenha como exemplo? E eu acho que isso foi uma grande mudança. Eu quero que ela me reconheça como um cara de esporte, quero que ela me reconheça como um cara que trabalha, um cara que luta, que trata a mãe dela bem, que trata ela bem, que, assim, de uma certa forma, é o que vai acabar se espelhando dentro da vida dela. Ele foi aos poucos, não foi uma coisa rápida. Ele comprou uma bike, começou a pedalar, falou, cara, eu dou conta, ele estava acima do peso, ele não sabia, corrida para ele era impossível. E aí ele foi aos poucos para a bike, foi emagrecendo, foi fazendo a corrida, foi fazendo a natação, e aí eu acho que chegou nesse ponto de, agora eu estou preparado para fazer um Ironman. Acho que essa é a resposta mais óbvia, porque, cara, é meio que o fato de estar aqui por trás, na garagem, eu vou meio que acompanhando vocês, né? Então, quando eu fazia crossfit, eu estava lá no crossfit, começo a fazer mais para tentar entender um pouco como é que funciona, o que que são os diferenciais, quais são os valores ali, mas aí na hora que eu vi, eu estou praticando. Aí o André mudou para o triatlon, aí eu fui correr com ele um dia, você estava junto, daqui a pouco, bom, vamos nadar, vamos nadar, na hora que eu vi, eu estava comprando uma bike. Então, cara, acho que é meio natural, assim, é um pouco de companhia também, né? Se você faz um esporte, para você viver na rotina, cara, você não quer ficar o tempo inteiro praticando sozinho, você vai com seus amigos, e meu ciclo de amizade está aqui. Então, puta, vai todo mundo pedalar, aí eu não fui numa semana, eu não fui na outra, eu fui na terceira, eu falei, meu, vou comprar uma bike para pedalar com os caras, já que eu já vou comprar, já vou comprar uma de triatlon de uma vez. Então, acho que é muito, uma consequência muito, muito legal, assim. E, cara, eu nunca tive um esporte desde pequeno, meu, é isso, é isso que eu pratico, é isso que eu faço. Então, eu me sinto confortável também de, desde que vocês não mudem para o golfe aí um dia, eu vou praticar golfe, o resto. Estamos em Romeiros hoje, faz tempo que a gente não grava aqui, último vídeo no canal, faz tempo, depois vocês dão uma olhada. Estou com o Andrezão, meu brother, primeira vez aí que ele vai vir para Romeiros, está com a bikezinha nova. Existem alguns gatilhos que eu aprendi com o Andrezão que me ajudou a ter disciplina no treino. E são coisas, às vezes, pequenas, na alimentação também. Cara, o Andrezão, ele é mestre nisso, ele é especialista nisso. E eu jogo alguns problemas para ele, ele me devolve a resposta pronta do que eu preciso fazer. Vou te dar alguns exemplos para você entender. Falei, o Andrezão, cara, eu não consigo comer salada, não sabe? Ele vem, fala, não, vem um dia, não sei o que, aquele jeito dele. Aí eu vi, a salada que eu faço, é um alfacezinho com uma cenoura? O André mete alface, agrião, cenoura, semente, rúcula, girassol, castanha, molho, não sei o que. Cara, o negócio foi gostoso, sabe? Então, é muito do como você se prepara para aquilo. Na rotina de treino, eu lembro que quando eu comecei a rotina, que para mim o mais duro era o treino de sábado. Cinco horas de treino. Cara, eu não estava acostumado a fazer cinco horas de treino. Era um tédio, cara. Eu não parto. Eu acordava cinco horas da manhã, quatro e meia. Estava uma hora arrumando o carro para pegar a bike, sair daqui, viajar meia hora, chegar lá, tirar a bike e fazer cinco horas de treino. Meu, como que você consegue fazer isso, cara? É insuportável. E ele me deu uma dica, cara, que transformou o negócio. Ele falou, cara, eu já começo a arrumar nas sextas, sete horas da noite. Então, sextas, sete horas da noite, eu deixo o carro pronto. No outro dia, eu acordo, pego meu café, enfim, entro dentro do carro e parto. Fazendo uma parte mais analítica desse processo, sete horas da noite da sexta-feira, você arruma o seu carro inteiro. Teoricamente, você já cumpriu uma parte do treino, né? Então, o que você gastava uma hora ali, você vai arrumando o jeito de ajeitar as coisas, de deixar tudo pronto, eu vou deixar a sapatilha aqui, o capacete ali. Você acorda no outro dia, meio que você entra no carro, você nem viu. Você pega um café, pega uma água, entrou no carro, já está tudo pronto no carro e só vai. Te dá um sentimento bom na sexta-feira de que, cara, eu já cumpri uma parte do negócio. Você acorda no outro dia falando, nossa, o carro já está pronto, que maravilha. Você chega lá, beleza, ainda tem cinco horas de treino para fazer, mas aí você já encontra um amigo, encontra o Andrezão, encontra a Gabi, encontra o Leu, e aí, realmente assim, mudou. Eu falei, cara, o treino mais legal para mim hoje é o de sábado de manhã. É o treino que eu sei que eu vou encontrar a galera, que eu vou passar o dia inteiro treinando. que eu vou ficar vendo a paisagem e tudo, e uma simples diquinha de como você encara aquilo. Então, a disciplina que você perguntou, ela vem, eu acho, de alguns gatilhos que você vai implementando na sua vida e que vai te dando percepções diferentes de como enxergar a mesma coisa. Então, você está ali fazendo a mesma coisa, mas teve uma percepção diferente de como enxergar aquilo. Então, acho que eu só adaptei a disciplina que eu tenho, talvez na minha parte profissional e tudo mais, um pouco para o esporte com a ajuda de alguns gatilhos que o Andrezão me dá. Ele me deu. O que vai me fazer mudar. Acabei. Deixa eu te enxergar o banco. Tô enxergar o banco. Você também. Você, vou te falar, vou te falar, você é bom para o treino, para o triatlon, para a cabeça, a hora que você perder um peso mano sério mesmo porque não é qualquer um que o pedalo que você pedala e depois corre 55 minutos mano é sério fabricando eu lembro que estava indo para o trabalho e formou vou fazer um Ironman o que como assim vou fazer um Ironman aí ele me explicou que aí estava numa preparação que ia tentar que ele não sabia se ele ia conseguir mas eu acho que ele eu tenho certeza que ele vai conseguir ele vai dar o sangue mas ele vai conseguir porque é o que eu falo quando ele se compromete a fazer uma coisa ele faz e ele é assim com tudo vini com trabalho com a família com profissional e tudo que ele põe a mão vira ouro eu brinco tudo que ele faz ele faz bem e ele me ensinou muito isso às vezes eu fazer as coisas com qualquer coisa tava nem sei se eu tô sendo meio viajando a maionese mas qualquer coisa que a gente faz que ele faz ele fala você tem que fazer as coisas bem feitas tem que ter amor aos detalhes ele sempre fala isso não é e ele é com tudo então assim até a expectativa que eu falo do Ironman eu acho que ele vai conseguir eu não fico falando isso para ele para que ele não fique nervoso falamos se der Deus não dessa pessoa parte você treinou depois tem outra prova mas acho que ele vai se matar mas ele vai fazer essa prova ele vai conseguir sabe ele vai morrer mas ele vai fazer essa prova o fato de eu conviver com alguns atletas amadores de alto rendimento como Andrezão com o pessoal da garagem ou até mesmo alguns atletas profissionais de alto rendimento pela Red Bull não significa que eu sou mais um deles mas com certeza eles são pessoas que me inspiram e que me fizeram tá aqui hoje e eu acho que se inspirar em alguém não é querer ser igual alguém muito menos querer ser alguém se inspirar pegar pequenos fragmentos de conduta de valores de comportamento que aquelas pessoas têm e que você acha que você pode trazer para a sua vida e que com isso você vai ter alguma melhor algum funcionamento querer ser igual de uma certa forma é quase que uma infantilidade assim porque cada um é muito individual né então a gente tem as nossas características defeitos qualidades e enfim e você vai buscando peças de outras pessoas quais você acha que vai trazer melhora para você e você vai incorporando isso na sua vida para mim se inspirar é isso é ter uma inspiração consciente analítica holística sobre uma pessoa mas eu acho que tem que ter um cuidado porque você só é especial que você é individual e aí 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 pega sua sacola branca coloca tudo que você vai na data eu vou pôr o óculos ou pôr o negócio por a meia aí chegar lá preparar tudo em cima que o meu também está carregando tá tudo carregando melhor um lugar só a gente pega tudo junto amanhã cedo acordar amanhã para acordar cedo faz um faz um armamento uma coisa aqui e aí 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 e aí